Viva Melgaço! Viva! É um pedaço da história do Conselho que, por estes dias, ganha vida em Melgaço. Temos música, temos animação, temos danças, temos teatro, temos malabarismo, acrobacia, temos um bocadinho de tudo, porque acho que também o público procura diversidade e procura vir aqui e divertir-se, ver as barraquinhas, almoçar, jantar, lanchar, o que seja. Temos um bocadinho de tudo para todos os gostos. São três dias de festa, onde dezenas de animadores e figurantes da época medieval enchem as ruas e trazem mais alegria ao centro histórico desta vila. Transformamos aqui o centro histórico de Melgaço num cenário medieval e temos uma série de animações que retratam, no fundo, um momento histórico, uma data de referência que é 1388, portanto, a reconquista daqui da parte do castelo de Melgaço. Depois do sucesso da primeira edição, o mercado está pronto para receber centenas de visitantes. Foi muito bem o ano passado e, portanto, todo este ano achamos que devemos continuar este regresso ao medieval, esta animação com base no conceito medieval da nossa vila. Portanto, estamos convencidos que estamos a fazer um excelente trabalho a este nível, alavancar este evento do mercado medieval e vamos continuar com sucesso nos próximos anos. A segunda edição do mercado medieval está integrada no programa das festas do concelho e decorre até domingo.